Pessoal, caímos, mas eu tô voltando aqui. Vou convidar o Leandro novamente. Pessoal, a gente teve uma pequena caída, então desculpa aí por isso. Acho que foi a minha internet aqui que deu algum problema. Então, recomeçando, essa aqui é a live de 20 minutos da Utopia. Eu sou Guilherme, vou estar nessa conversa hoje com vocês e hoje vou conversar com o Leandro Showas. E deixa eu ver se o Leandro já tá aqui. Estou chamando ele. Leandro? Poxa, eu tô chamando aqui, mas, Leandro, você não tá conseguindo, não tô conseguindo te colocar. Não sei porquê. Tentando aqui, pessoal. Oi, cara. Opa, foi. Você tentou me boicotar, mas não adiantou. Eu voltei. Não adiantou essa... Caiu aqui, cara. Não tem problema. Mas, então, é um prazer trazer você aqui, Leandro, pra falar com a gente nesses 20 minutos. A gente já tem... A gente já se conhece tem um tempinho, né? Já fizemos algumas coisas juntos, então, muito bom trazer você também pra esse ambiente da Utopia. Eu queria começar pedindo pra você se apresentar, falar um pouco da sua história, que bandeira você tá carregando hoje. Conta um pouquinho pra gente. Beleza. Primeiro, te agradecer pelo convite. Pra mim, é uma alegria estar aqui. A gente se conecta, como você falou, em vários dos debates que estão aí colocados no ambiente público. Então, pra mim, esse convite me honra e honra o Instituto que eu dirijo. Então, é um prazer pra mim também fortalecer esse projeto da Utopia, esse aplicativo que você anunciou aí da outra vez que a gente estava online. Então, eu fico alegre de poder fortalecer esses projetos. O meu nome é Leandro Choas. Eu tenho uma trajetória longa por diversos, diferentes focos de atividade na sociedade, mas nos últimos sete anos eu tenho me dedicado à promoção da cultura de paz. desde o momento que eu vivi na Índia, estudando numa universidade indiana, cultura de paz e não violência, e voltei pro Brasil. Criei o Instituto Chamath Chanti Brasil de promoção de cultura de paz. E aí tem uma variedade de formas de atuação que, basicamente, tem três principais formas que a gente utiliza pra promover cultura de paz. Uma delas é através de cursos, fazendo cursos de diferentes naturezas, cursos de cultura de paz, de comunicação não violenta, de masculinidade, uma série de diferentes cursos. Outra coisa é promoção de círculos, ou seja, rodas de conversa pra debater temas e também pra se mediar conflitos. Os círculos têm a ver tanto com convivência quanto com conflito. E uma terceira forma é através do que a gente chama de ativismo não violento, que não é necessariamente aquele tipo de ativismo onde você vai pra uma manifestação ou vai fazer confletagem, mas às vezes é jogar um jogo no espaço público, às vezes é promover uma ação específica em algum lugar, pra promoção de algum debate que tenha a ver com a cultura de paz. Então, tem essas três formas de atuar e que são algumas mais fortes, outras menos sólidas no trabalho que a gente faz no Instituto. Além de fazer parte do Instituto, eu também sou um dos educadores do quadro de educadores do Gaia Education, nesse momento, inclusive, a gente está atravessando a formação online da dimensão visão de mundo do Gaia Education, então também é uma outra dimensão da minha atuação e aí como educador também, né? E, enfim, tem outros aspectos aí da minha atuação, mas acho que esses que eu elenquei são os principais. Muito legal, Leandro, você tem uma... sua mochila aí tem bastante coisa, né? Bastante ferramenta na mochila que você carrega, que é legal isso. Sim. E aqui na Utopia, a gente fala muito de regeneração, né? E talvez uma coisa que fique mais imediata quando a gente fala de regeneração do planeta, a gente costuma pensar diretamente no meio ambiente, né? Então, solo, qualidade de água, qualidade do ar, enfim. Só que uma das coisas que a gente acredita na Utopia também é a regeneração das relações, né? Do tecido social. E eu acho que, na verdade, a nossa relação com a Terra, a nossa relação com os outros acaba sendo muito um reflexo, né? De como a gente se relaciona entre nós. E aí, nesse sentido, cara, como é que você vê, assim, a cultura de paz inserida nesse lugar, para a gente poder habilitar alguma regeneração interna e externa? Sim. É interessante você fazer esse comentário, porque eu vejo a cultura de paz e aquilo que se chama de cultura regenerativa como coisas quase que tão próximas que chegam a ser quase sinônimos, né? E eu acho que você, de alguma forma, já na elaboração da sua pergunta, você já explicou, porque não dá para a gente falar da promoção de um mundo de paz se a gente não regenerar a nossa relação com o planeta, a nossa relação com as nossas, em todas as nossas casas, né? A casa que a gente vive não é só essa casa física onde a gente mora. também é o nosso corpo, também é a nossa alma e também é o planeta Terra. São diferentes... e também é o cosmos, né? São cinco casas diferentes que a gente vive. Então, quando se fala de regeneração, a mente remete muito à questão ambiental, do cuidado com o planeta, cultura de paz também tem a ver com isso, o cuidado com a mãe Terra, né? O cuidado dos filhos com a sua mãe, que é a mãe Terra. E estabelecer um modo de vida mais harmonioso também promove um tipo de vida que preserva o planeta e também tem essa dimensão que você traz, da regeneração das relações. As relações estão, há muito tempo na humanidade, bastante intoxicadas, porque pautadas por uma perspectiva competitiva, né? As pessoas não percebem, porque são educadas a dialogar da forma como dialogam, mas elas frequentemente dialogam de um jeito competitivo, como se a busca fosse eu defender as minhas posições e definir quem é que está certo e quem é que está errado na conversa. E não deveria ser esse o aspecto principal da maneira como a gente se relaciona. A gente primeiro tem que preservar a diversidade de posicionamentos, então eu não preciso provar que eu estou certo e a outra pessoa está errada. Eu preciso simplesmente defender aquilo que para mim faz sentido, mas também escutar outras percepções e conversar, se relacionar de uma maneira mais colaborativa e menos competitiva, saindo um pouco desse lugar do certo e errado e buscando um lugar de que, se existe desconforto, se existem emoções distorcidas diante de um conflito, eu vou dialogar sobre isso e tentar superar esse conflito. Então, isso que é restaurar as relações. E a comunicação não-violenta vai trabalhar isso muito no plano interpessoal, principalmente entre duas ou três pessoas. No plano mais macro, a gente vai encontrar a mediação de conflito, a justiça restaurativa, que vão trabalhar muito essa regeneração das relações. E quando se fala de cultura regenerativa, também está se falando muito disso. Esse termo regeneração surgiu muito no entendimento dos ambientalistas de que falar em sustentabilidade já não é mais suficiente, porque o meio ambiente não pode mais simplesmente se sustentar. Agora, a gente precisa se regenerar, porque a gente já feriu tanto a mãe terra que não basta preservar como está, a gente precisa regenerar. E aí surgiu esse termo regeneração da terra, da natureza. Mas, como você vinha dizendo, a regeneração da relação com o outro também é importante. E eu queria agregar, inclusive, um outro aspecto, a regeneração da minha relação comigo mesmo. A autoestima, a autoempatia, o cuidado com o meu interior. Então, eu praticar meditação, eu ter um bom sono. Todo esse autocuidado, e principalmente nesse momento de pandemia, isso é importantíssimo. Tem aquela frase mais famosa de Jesus de Nazaré, amar é o próximo como a si mesmo. E o que as pessoas não percebem é que ele também está falando de amor a si mesmo. A frase fala de amar o próximo, isso também fala de amor a si mesmo. Essa dimensão também é importante. A gente não pode negligenciar. Então, regeneração também da minha relação comigo. Isso também é importante. Eu queria agregar aqui no nosso papo. Legal. Porque eu penso muito que não existe fora, dentro. É tudo manifestação de alguma coisa que a gente está no momento. Então, depende muito do que a gente está. E deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Você consegue, assim, eu sei que isso é um assunto enorme, que dá um pano para a manga gigante, mas você consegue tentar rapidinho falar o que é um pouco a cultura de paz, né? E o que é a cultura de paz de fato? Porque eu acho que acredito que as pessoas estejam vendo, tem ideias, mas não necessariamente tem um conceito definido. Bacana. Bacana você perguntar isso. Cultura de paz, uma leitura mais, assim, dentro do ambiente acadêmico, principalmente no ocidente, no mundo ocidental, se associa muito a ideia de cultura de paz a conflito e convivência. Lembra que eu falei de conflito e convivência? Então, é melhorar as minhas relações com as pessoas, melhorar a convivência humana e saber mediar conflito e educar as pessoas para que elas saibam mediar os seus conflitos. Então, a cultura de paz, no ambiente acadêmico, está muito associada a isso. Aí eu saber, eu entender o conflito, acho que o conceito número um da cultura de paz é eu entender o conflito não como uma coisa negativa, mas como algo natural nas nossas vidas, na medida que somos todos diferentes. E é na diferença que está a nossa riqueza. É na nossa diversidade humana que está a nossa riqueza. Então, a nossa diferença não é mal... Ela é bem-vinda, na verdade, a nossa diferença. Só que ela vai produzir conflito, e o conflito não é necessariamente uma coisa ruim. A gente pode utilizar o conflito, se a gente for educado para isso, para o nosso benefício. Então, esse é o conceito número um da cultura de paz. Então, a gente, cultura de paz, no ambiente acadêmico, está muito associada a isso. Como eu me relaciono com o conflito para que o mundo seja menos violento e como eu melhoro as relações de convivência. Agora, eu parto de uma leitura sobre o conceito de cultura de paz, que aborda isso que eu acabei de falar, mas ele vai para além disso. Então, essa coisa que eu falei um pouco antes de eu me preocupar com... O meu equilíbrio emocional interior também faz parte da cultura de paz. A formação em cultura de paz que eu tive na Índia aborda tudo um conceito mais amplo de cultura de paz. A minha harmonia interior, o meu equilíbrio emocional, o meu cuidado interno, o meu relacionamento com as pessoas, as minhas habilidades relacionais, que você estava chamando de regenerar as relações humanas, desenvolver as habilidades relacionais, e a minha relação com o planeta. Eu me relacionar com o planeta de modo harmonioso. E aí, como é que eu promovo cultura de paz para que ela se dissemine pelo mundo? Para que se torne uma ação concreta? O que o Mahatma Gandhi chamava de paz ativa. Não paz como uma coisa subjetiva, que a gente não sabe direito o que é, mas paz como um elemento ativo no mundo. Como é que eu faço para que ela seja ativa, que ela se materialize concretamente na realidade das pessoas? Aí tem aquelas três estratégias que eu falei inicialmente. Através da educação, cursos falando de paz, educando para paz, a educação para paz. Através de rodas de conversa, círculos. Então, promover círculos que a humanidade faz desde antes da escrita. Os homens pré-históricos já se reuniam em círculo para conversar. É a atividade humana mais antiga que tem. Então, se reunir em círculo para conversar e escutar o outro. E amadurecer as suas opiniões sobre o mundo escutando. Essa é a segunda forma. E a terceira é o que a gente chama de ação direta, ou ativismo não violento. O que quiserem chamar? Que é elaborar ações no espaço público que conscientizem as pessoas para um determinado debate. A gente, no Chile do Chantil Brasil, utiliza muito a questão dos jogos. Eu desenvolvi recentemente um baralho, que é um baralho que conscientiza as pessoas para a cidadania. Chama-se baralho da transformação. É um jogo da cidadania. Isso tudo são iniciativas para que, através da diversão, as pessoas se conscientizem do seu papel como cidadão. E, se conscientizando do seu papel como cidadão, promovam a cultura de paz. Então, a cultura de paz abarca tudo isso. Tem uma leitura mais ampla do que significa a cultura de paz. É um guarda-chuva bem aberto, que dá para atuar em várias coisas. Isso. Mas o que me chama a atenção do que você me falou é que a cultura de paz, fazer a cultura de paz, colocar ela em prática, em ação, eu entendi, quando você falou, que é muito olhar para as nossas diferenças e não escondê-las, mas sim trazer a tona e falar sobre, que a gente possa ter espaço para falar sobre as diferenças, para que a gente possa chegar a um entendimento comum, ou não necessariamente que eu vou concordar com o outro, mas que, pelo menos, entenda o porquê o outro pensa, o porquê daquela forma está posicionado. Então, me parece que a gente, culturalmente, fala, não, o problema é... O homem, principalmente, não tem o hábito de falar sobre os problemas, de se abrir, de se colocar sobre os sentimentos, emoções, então a cultura de paz, pelo que você está me falando, é o contrário, né? Parece que, senhor, está acontecendo isso, vamos falar sobre isso. Exatamente. A nossa diferença, a nossa diversidade é o que nos enriquece, é o que nos torna mais potentes. É bem-vinda. Hoje, dia 25 de outubro, é o dia da democracia. E democracia só existe num espaço onde haja diversidade, onde hajam pessoas pensando diferente e podendo coabitar e dialogar sobre a sua diferença. Então, é a nossa riqueza, na verdade. Então, as pessoas que sonham em construir um mundo onde todo mundo... As pessoas, às vezes, falam em mudar o mundo, parece uma coisa super utópica, mas tem gente que fala sobre mudar o mundo querendo adaptar o mundo a si mesmas. Essa visão é equivocada. Não é para mudar o mundo, pelo contrário, né? Eu tenho que mudar o mundo para que o mundo haja espaço para todo tipo de gente, para todo tipo de pensamento. E esse é um exercício que a gente precisa trabalhar. Nossa humildade. Nossa humildade de reconhecer que eu me apego à minha posição sobre os assuntos, mas que tem um irmão ali, uma irmã, que pensa diferente sobre esse assunto e que é bem-vindo também, que tem legitimidade, que tem argumentos sólidos, para defender a posição dele ou dela. Então, a gente respeitar muito isso. E cultura de paz está muito nesse lugar, da gente utilizar a nossa diversidade como a nossa riqueza. Tem aquela frase da Rosa Luxemburgo, acho que define bem, quando ela diz, por um mundo onde sejamos humanamente diferentes, socialmente iguais e totalmente livres. eu acho que é uma frase que resume o que a gente tem que buscar. Humanamente, somos diferentes. Socialmente, devemos ter as mesmas oportunidades, devemos ser iguais, ter os mesmos direitos e totalmente livres. Legal. Muito bom, hein? Bacana. Vamos a ela. Leandro, o Marcelo fez aqui a pergunta, onde é que ele consegue encontrar o baralho que você mencionou? O baralho, você escreve aí, depois vocês curtam. Olha a Alice aí, que bom te ver aqui, Alice. Alice, sua companheira. Vocês curtam aí o arroba.shantibrasil.paiz, que é esse perfil que eu estou falando. Curtam também, quem chegou através de mim, curtam o perfil do Utopia. E aí, nesse perfil, você manda um direct, que aí a gente te manda esse baralho, porque a gente conseguiu uma forma de mandar pelo correio que não fica tão caro. E aí, fala que a gente te manda fotos, se você quiser ver, e a gente te manda pelo correio. Legal. Ó, o Marcelo aqui está participativo, botou mais uma pergunta. Várias pessoas defendem que não há uma crise climática, por exemplo. Como é que a gente consegue abraçar essa visão? Como é que é? Então, aí tem uma... Esse é um debate amplo, assim. A gente tem tempo de falar isso, porque isso é uma coisa... Tá acabando aqui. Vamos lá. Essa é uma coisa assim. Como é que a gente contempla essas posições... Que a gente fala de dialogar com a diferença, mas tem posições no Brasil e no mundo atualmente que são bem problemáticas. Negar a mudança climática, dizer que a vacina causa AIDS, dizer que a terra é plana. A gente... Não dá para a gente olhar para esse tipo de fala e entendê-las como legítimas e tão legítimas quanto a mim. Então, a gente percebe que existe um limite para isso que eu estou falando. Se a gente for debater sobre qual o tamanho do Estado, se deve ser grande ou se deve ser pequeno, aí é um debate que todas as posições são bem-vindas. Se a gente for debater se casamento é uma instituição da Igreja Católica e ela pode ou não deliberar sobre isso, ou se o Estado pode fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo, se é uma instituição da Igreja. Isso são debates que estão colocados, são respeitáveis. A questão do aborto é polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que é contra e tem argumentos sólidos. Agora, tem coisas que estão em um nível de consciência que não dá para a gente admitir como tão legítimas quanto a nós. Como dizer que a terra é plana, dizer que vacina causa AIDS, como foi dito na semana passada. Não só é uma fala problemática como é uma fala criminosa mesmo. Então, a gente não dá para legitimar esse tipo de fala. E aí, como é que você recorre a essa reflexão do ponto de vista da comunicação não violenta? É um campo minado, é um lugar delicado. E aí, a gente vai ter que recorrer, o que eu tenho feito é recorrer ao que é chamado de paradoxo da tolerância. O que é o paradoxo da tolerância? Eu sou tolerante a todo tipo de pessoa, todo tipo de pensamento, todo tipo de ideologia, todo tipo de religião, eu tolero tudo isso. Eu só não tolero a intolerância, porque quando eu tolero a intolerância, eu estou abrindo o campo para a tolerância ser melhor. Então, isso é que é chamado de paradoxo da tolerância, vocês estudem aí na hora que a gente acabar lá, quem falou sobre isso e como é que é isso, porque é o que eu tenho utilizado. Se é uma pessoa que defende perto de mim que tortura é legítima, que estuprar a criança é legítimo, eu não posso levar essa opinião como legítima. Então, eu preciso me contrapor a isso, senão eu sou conivente a essas ideias. Aí é o paradoxo da tolerância entrando. Legal. Leandro, eu quero te agradecer, eu tenho certeza que a gente pode ficar aqui horas conversando, que é o papo mais solto. Mas já passaram esses 20 minutos, foi super rápido, aqui é só uma palinha mesmo, então quero te agradecer demais pela sua participação. Obrigado, fica o convite para você chegar junto também, você e todo mundo que estiver vendo na comunidade da Utopia. E aí eu deixo você encerrar aí da sua palavra final, enfim, fique à vontade. Gente, é isso, foi só uma palinha e uma conversa rápida, mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar aí, então convido vocês a acompanharem o trabalho do Guilherme e o meu também, que a gente vai ter tempo de conversar sobre vários assuntos e quem ficou com alguma pergunta entalada na garganta, faz aí pelo direct que eu respondo depois. Tá bom? Gratidão, cara, foi muito bom estar aqui com você. Valeu, pessoal, obrigado e aproveitem, Leandro, uma enciclopédia nesse assunto, então que bom que você chegou. Valeu, meu amigo, tamo junto, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau.